E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje vamos seguindo para o Parque Nacional das Sequoias aqui no Horizon Chase Turbo, beleza? Primeiro passamos nas pistinhas de Los Angeles, Califórnia, vamos olhar, São Francisco, perdão, São Francisco, Califórnia, passamos nas três em primeiro. Tivemos as dificuldadezinha na segunda, mas é porque a gente precisa do nosso carro belo, né? Agora vamos para o Parque Nacional das Sequoias. Vamos manter o nosso carrinho azul, o que está dando certo? E vamos nessa época que a gente consegue fazer. Não esqueçam do likezinho no vídeo, muito importante, que puder dar aquela força, a gente já agradece. Estamos rumo aos 4.000 inscritos, pessoal. Isso já não passamos na publicação desse vídeo. Bora lá. Essa aqui tem uma certa neblina, mas é legal, rapaz. Parque Nacional das Sequoias, para quem não sabe as sequoias, são árvores gigantes que tem lá nos Estados Unidos. São bem famosas até. Não lembro de ser coias para nossas bandas aqui, mas para lá são bem conhecidas. As vezes ele me dá uma dica aí, que o seto para baixo freia, né? Mas eu não quero frear, rapaz. Aqui é Top Gear, é só acelerar, rapaz. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Só no aceleramento. Esses escudinhos aqui vai ser complicado de pegar tudo. Solera! Aqui quando a gasolina não vai faltar. Estamos em quinto, indo para quarto. Rapaz, esses carinha aqui estão querendo me encostar, né? Filho da mãe, cara. Sai da frente, boneco. Ah, não é possível. Pior coisa que tem é gastar nitro para recuperar a posição, rapaz. Nitro é para dar gás quando tu passa eles. Vamos lá. Top 5 não me adianta, eu quero ficar nas cabeças. Então, para o lado foi. Terceiro, última volta. Não tem mais o que eu arriscar agora, garoto. Tem que meter nitro. Tem o azulzinho na frente. Se ele é o meu primeiro colocado aqui, eu tenho que ficar na colinha dele. É azulico contra azulico. A pista não é difícil. Ah, rapaz, peguei todos os escudos aí sem querer. Quer dizer, sem querer não, eu queria, né? Só não sabia que ia conseguir. Beleza! Aí, rapaz, disputada a primeira posição. O cara veio me dar um peteleco nas ideias. Acelera, tiozinho, que eu não tenho mais nitro. Ah, retardatáriozinho, bem na hora, né? Ah, não, 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 não. E aí, rapaz, primeira já vencemos e pegamos todos os escudos. Foi sem querer, mas deu certo O lendário estava atrás de mim ali Rapaz, está louco Primeiro lugar Todas as fichas colocadas Faltou dois de combustível, mas não fez falta Combustível não fez falta nenhuma Combustível foi extra, beleza Passamos da primeira com vitória Isso é o que interessa Não esqueça dos seus nitros Ficou a dica ali Vamos manter nosso carro infinito Carrinho Azuba Parece o carro do Ciclope No X-Men Evolution Foi Quando eu acelero Junto com todo mundo Na saída eu tenho mais chance De não derrapar A primeira volta é complicada de me posicionar Perto dos caras Porque tem muito furdunço Ah, era para ter passado no meio deles Duas voltas Duas voltas Eita mano, está quebando O problema aqui é que às vezes é um curtinho Eu acho que vai ter tempo para recuperar Quando vem estar na última volta Vamos lá, estamos em quarto Tem um mosquito aqui Tem um mosquito aqui me atrapalhando Para não bastar Se os retardatários E os lerdo Tem um mosquito Vem mosquito Olha aí rapaz Tem o primeiro Ah, esse que é o problema Os retardatários Tem um nitro Nitro de sobra ali Beleza, nem precisei usar Rapaz Ganhei, nem tinha visto Pistinha curta Um minuto e vinte A vantagem é que isso é muito rápido Aqui literalmente é muito rápido A gente não fica andando Voltas e voltas e voltas E acumulando tudo mais Essa aqui não pontuei muito bem Porque não deu para pegar muito Das fichas, né Fichas coletadas De cento e vinte De cento e vinte e cinco Não foi tão mal Vamos para a terceira pista A gente tem que tentar vencer Dessa vez estamos indo mais tranquilo Já foi as três? São só duas corridas Parque Nacional das Sequoias? Pô rapaz Vencemos Deixa eu abrir de novo É só duas pistas? Mas que barbaridade Vencemos então Parque Nacional das Sequoias Beleza pessoal Próximo Los Angeles California Ohio Massachusetts Não esqueça de se inscrever no canal Muito importante Quem não for inscrito Quem está curtindo Deixa o like Quem não está curtindo Deixa o dislike Mas assiste até o final E olha os anúncios Que não tem problema nenhum Beleza pessoal Não percam as lives Sempre que possível De segunda a quinta Quando der na sexta Sábado e domingo Muito difícil Tomara que a gente consiga manter Esse cronograma de lives Por um bom tempo Eu acredito que até fevereiro Final de fevereiro Início de março Dá para manter Depois a gente vai ter que ver Dias Assim de repente Uns dois ou três dias de live Vou tentar manter Vídeo gravado A reveria A gente vai conversando Enquanto isso Trocando uma ideia Porque como Se a mulher sai do serviço Me complica um pouco Fazer algumas lives Cumpridas com ela Aqui no quarto Daitada Enchendo o saco Show de bola Muito obrigado pessoal Até a próxima Tchau Tchau